Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo Hoje a gente tá fazendo um vídeo muito, sei lá, muito gulate, ASMR da vida Eu tô falando muito calminho, eu falo muito mais agitado Mas é porque eu ainda tô com um probleminha na voz, porque eu fiquei rouco, tô muito rouco Então eu não tô forçando muito a voz, tá? Inclusive ontem eu tinha prometido lives pra galera, só que eu fiquei meio arriado de gripe e tal, então eu não fiz Hoje às 4 horas a gente vai fazer, tá? Na Natro, você vai sair pro meu link na descrição A gente vai jogar Weather Ring mais um pouco Mas eu vou falar bem pouquinho porque tá triste, né? Então aproveitem um ASMR forçado aí, né meu? Enfim, hoje vamos comentar um pouquinho sobre o GTA O que que tá acontecendo com essa trilogia do GTA Como ele tá sendo o jogo mais odiado do ano No Metacritic a nota dele tá 0.6, 1.0 Dependendo da versão aí Extremamente criticado pelos seus problemas ali E por ter sido lançado muito possivelmente às pressas e com preço caro, né? 300 conto Vamos falar disso Pusse a banquista aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo O que acontece na indústria gamer É que basicamente eles vão testando o seu nível de suporte De quanto você vai suportar uma parada Foi assim com as loot boxes E aí, né? A Nintendo começou... Não é Nintendo, né? Mas a gente teve várias outras empresas Mas começou a ficar mais forte com a Nintendo Lançando o jogo... Relançando o jogo com pouquíssimas alterações E vendendo a um preço full Foi o Mario 3 de All Star Foi o Zelda lá depois Enfim Aí veio a Sony também Com o Ghost of Tsushima Fazendo quase nada E te cobrando pra você jogar a versão melhorada no Playstation 5 E aí, né? Você tipo... Sei lá, você é um cara que trabalha 12 horas por dia Você vai ver o seu amigo trabalhando 4 horas por dia Ganhando a mesma coisa ou o dobro que você Você vai querer tentar fazer igual E é basicamente isso que acontece Os caras veem... Ah, Mario 3 de All Star vendeu pra chuchu Um Zelda lá Vendeu pra chuchu Por que que não vão fazer igual? É óbvio que os caras vão começar a copiar Né? E isso daí era... Eu já tive comentado isso em vários vídeos Eu falei... É questão de tempo Disso daí começar a virar moda E os caras começarem a lançar Né? Porque aí o pessoal lança e vai comentar Ah, quem não quiser não compra Não é esse o problema O problema é que se dá certo Se a gente não reclama e dá certo As outras começam a fazer Porque... O que eles mais querem, né? E o que o mundo inteiro quer É ganhar mais dinheiro com menos esforço Só que tem que ter uma linha tênue aí Né? Então... A trilogia GTA é cara E não entrega uma boa coisa pros seus fãs E o hate em cima disso É obviamente plausível E os sinais já estavam aí Né? Porque a Rockstar, ela removeu Basicamente mods da comunidade Que por sinal estavam bem melhores Então a gente começa a ver assim Tipo assim Cara, eles estão removendo mods da comunidade Pra lançar o remaster deles Tá estranho Porque tipo Se os caras se garantem no remaster Por que remover mods da comunidade? E a gente começa a ver que é Realmente o negócio É porque era ruim mesmo Era pior que os mods da comunidade Então elimina a competição E lança só o seu Que é uma porcaria E deixa seus fãs só consumir A sua porcaria É basicamente isso que a Rockstar fez E saiu essa bagaça Zoada desse GTA E Definitive Edition Algo que a gente já tinha notado Nos trailers Tava esquisito O molde de personagem Tava muito estranho Mas teve muita gente Que passou pano Mas vendo agora o jogo A gente consegue ver Que realmente É um negócio Que foi feito Rapidamente Às pressas Como qualquer desses portes Que estão sendo feitos Porque quanto mais rápido Você faz Menos funcionário Você paga Menos gasto você tem Mais lucro você tem E basicamente isso Então por isso que remaster E remaster feito no popô É algo totalmente bom Para os caras Porque dá muita grana Mas uma hora a batata estoura Igual as lootbox E agora provavelmente Está estourando a mão da Rockstar O que pode impedir Outras empresas no futuro De fazer igual Igual as lootbox Que a gente não vê tanto Também os jogos Sendo adiados Depois do Cyberpunk Que deu a histeria toda lá Pode ser que os remasters Agora Venham ter pelo menos Um tratamento melhor Ou um preço mais barato Quando sair Vamos ver Espero Mas o que aconteceu Exatamente com o GTA Duas coisas basicamente A primeira São bugs visuais São bugs gráficos Não só na questão artística Do jogo Que está muito zoada Se você for olhar Alguns personagens ali Um tanto conhecidos Da franquia Ficaram com um design Tipo Tosco É tosco no mínimo É muito feio É um negócio bizarro Eu já tinha visto isso A primeira vez Falei Cara O design O estilo artístico Dos personagens Está esquisito No Vice City Talvez nem tanto Porque ele já é Meio Coloridão e tal Mas no San Andreas Estava muito estranho E foi isso O molde dos personagens É um negócio Assustador Mas Não só isso Está tendo problemas Técnicos no jogo Bugs de molde Mesmo de personagens Bugado Bug na chuva Eu li que é um bug Mas eu não sei se também foi Algo que fizeram De qualquer jeito A chuva ficou Olha isso Vocês vão ver de fundo A chuva é um negócio Que incomoda Ficou um negócio horrível Parece uns gifs Aleatórios Que você pega no Google E coloca Para repetir E looping É um negócio Totalmente tosco Não tem como defender Isso aqui Não é a toa Que a nota dele Está 1 0.6 Ali no Playstation Eu acho que é a nota Mais baixa do Metacritic Ou a nota mais baixa Do ano Pelo menos E esses daí São vários problemas técnicos A galera está compartilhando Uma série de bugs Uma série de coisinhas Também Algo que por ser Um jogo muito antigo Já não deveria mais ter Ou ter muito menos E a gente consegue ver Que existe uma boa Quantidade De bugs Aí sendo colocada Dentro do jogo Tá Mas a segunda coisa É a questão Do PC O launch da Rockstar Ficou offline E depois Que voltou O jogo tinha sido Removido do PC Porque eles vão precisar Fazer umas alterações O que acontece Parece Que alguns data miners Os caras aí Entram no jogo Abrem todo o jogo No PC É muito mais fácil Isso acontecer E descobrem Tudo que está dentro Dos arquivos do jogo Eles descobriram Que tinha algumas coisas Que foram deixadas lá Entre aspas Acidentalmente Tinha a música Por exemplo Que foi removida Do jogo Porque não renovou Os direitos autorais Até aí de boa Só que essas músicas Ainda estavam dentro Do arquivo do jogo O que poderia dar problema Para a Rockstar Mesmo não sendo usada Também tinha arquivos Ali De código Com comentário Dos desenvolvedores Basicamente Quando você faz um jogo Você faz um programa Você pode comentar O que você está fazendo Para quando outra pessoa For trabalhar Ela lê e tal Muitas empresas fazem isso Só que Isso é um negócio Muito interno Da empresa Então Os caras Apelidam as paradas Zoam algumas coisas Colocam alguns Xingamentos ali Tipo Não sei porque Essa porcaria Outra palavra mais pesada Não está funcionando A gente fez assim E funcionou No comentário Por exemplo Então tem uma série De comentários Que dá para você ver Como é que funciona As coisas dentro da Rockstar Que é bem fechada Por sinal Então É algo que Acreditamos Que foi por isso Que o jogo está sendo removido Da loja Para tirar Esses comentários Para limpar Para depois Voltar A ser lançado Isso porém Não é algo 100% correto Não foi comentado Pela Rockstar Outros estão especulando Que é simplesmente Para corrigir problemas Do jogo Que mesmo no PC Jogo antigo Está tendo problemas De performance Bugs E etc Mas isso não aconteceu Nos consoles Então É mais plausível Que realmente Tenha sido a questão Da galera Ter descoberto Arquivos aí Dentro do jogo Tá Mas Isso só mostra Que Os caras Deixar O jogo Lançar Cheio de arquivo Cheio de comentário É porque No mínimo O negócio foi O mais apressado Possível Né E tudo reflete É isso O estilo artístico Lá Zoado Que é um filtrozão Meio bugadão Lá Ficou um negócio esquisito A única coisa Que eu acho Que salva Nesse Nesse remaster Aí São os dedos Que os personagens Agora tem os dedos Mais visíveis Fora isso Tá tudo tosco Tudo foi muito Feito rápido Zoado E por isso E o remaster Está sendo criticado Por tudo E todos Pois é Então a gente consegue ver Que o trabalho da Rockstar Foi Feito no popozão Tosco pra caramba Só pra dar aquela Farmada de dinheiro Algo que ultimamente Tirando o Red Dead 2 Ela tem feito bastante Com o GTA 5 Enrolando aí Até lançar um 6 E também agora Com A trilogia Ela viu que deu certo Provavelmente com a Nintendo Né E querendo ou não Mario É um jogo muito importante GTA É um jogo muito importante Muito famoso Eu arrisco a dizer Que é um nível de Mario Tá Então ela viu que Se Mario consegue A gente também consegue E aí tira todos os jogos da loja Tira todos os mods Lança o dela E faz essa porcaria expressa Achando que vai vender Tomara que a retaliação Continue e seja maior E aí vamos ver os próximos capítulos Aí do GTA Que tristeza Né meus amigos E bem eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham tido paciência Por eu estar falando bem mais baixo Que o comum Fico por aqui Um beijo pro povo É nóis E fui E aí E aí E aí